Olá, aventureiros do YouTube! Bem-vindos ao canal Dois Turistando pelo Brasil. Hoje nós estamos novamente na cidade de Sete Barras, no Vale do Ribeira, Estado de São Paulo, pois queremos visitar o Porto do Ribeira e a Cachoeira do Vergueiro. Esta rua que estamos percorrendo vai nos levar até o Porto do Ribeira e na parte antiga da cidade. A Cachoeira do Ribeira A Cachoeira do Ribeira Estamos chegando ao Porto do Ribeira, onde antigamente atracavam as balsas que faziam a travessia do Rio Ribeira de Iguabe, trazendo pessoas e mercadorias. Depois da construção da ponte, o porto foi desativado e hoje é um ponto turístico. A cachao do Ribeira e Alex Paral libo reservou o teste de Pe option. Se voltou para o Brasil, às vezes o destino e euố ando. Antes thu consaprava-vos físicos para que 4moffa e 15 Cachoeira. Vamos lá. A prán da mí que se abrivesse, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A cidade me disseram que este prédio foi a primeira pousada que teve em Sete Barras. A cidade me disseram que este prédio foi a primeira pousada que teve em Sete Barras. A cidade me disseram que este prédio foi a primeira pousada que teve em Sete Barras. Agora nós vamos em busca da Cachoeira do Vergueiro. Vamos pegar a SP-165, que nos informaram que através dela nós vamos chegar nesta cachoeira. Então vamos lá, estrada adiante. Esta estrada também vai dar na cidade de Eldorado. Música 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 Então pessoal, agora nós vamos sair da SP-165 para pegar uma estrada de terra que vai até o bairro do Vergueiro. Música E continuamos procurando a Cachoeira, porque já tivemos informações desencontradas a respeito dessa Cachoeira. Mas vamos lá, procurando por ela. Música Música Aqui nós já chegamos no bairro Vergueiro. E vamos tentar mais algumas informações com os moradores daqui para ver se descobrimos onde é esta Cachoeira. Música Bem pessoal, nós resolvemos voltar, porque já tínhamos andado mais de 10 quilômetros e não encontramos a Cachoeira. Tivemos várias informações que nos levaram para lugares errados. Então, estamos voltando. Música 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 Aqui neste trecho, pessoal, nós encontramos algumas pessoas num trator. E resolvemos pedir novamente uma informação, o rapaz do trator nos conduziu até o local que dá acesso à Cachoeira, também conhecida como a Cachoeira do Baixinho. Música 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 Olha pessoal, a trilha está bem escorregadia, porque tem chovido muito nesses últimos dias aqui na região. Música 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 Tem um cachorrinho que está nos acompanhando, ele é nosso guia. Música De vez em quando ele sai para dentro do mato, daí volta para a trilha e ele vai junto com a gente. Música Música Então pessoal, nós chegamos na parte do rio, conhecida como a Cachoeira do Vergo. A Cachoeira do Vergueiro, a Cachoeira do Baixinho, neste rio tem muitas corredeiras, é um local muito bonito, gostei muito de ter vindo até aqui. Música 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 Aqui, Cachoeira do Vergueiro, que na realidade são corredeiras. Música Música Ó, o cachorrinho resolveu pescar. Música 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 O cachorrinho nos acompanhou o tempo todo. Música Muito lindo ele. Música Parecia que o cachorrinho cuidava de nós. Música 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 E ele aproveitou mais a água do que a gente. Música Música Muito bonito o cachorro. Música Música A cachoeira está neste local, ela deve ter um metro e meio, dois metros, não mais do que isso. Não deu para a gente filmar ela de frente porque o acesso estava bem ruim. Então pessoal, nós ficamos por aqui, o passeio valeu muito, foi muito bom conhecer esse local, foi muito bonito. Se vocês gostaram do nosso vídeo, deixe seu like e até o próximo.